N Rifas, quinta edição de prêmios. Sorteio a correr pelo humilhado primeiro prêmio da Loteria Federal, dia trinta de março de dois mil e dezenove, sábado. Primeiro prêmio, uma XR preta, ano dois mil e quinze, placa FJH vinte e oitenta e seis. Segundo prêmio, quinhentos reais. Terceiro prêmio, trezentos reais. Quarto prêmio, duzentos reais. Quinto prêmio, cem reais. Valor do bilhete, um por cinco reais. Observação, bilhetes não pagos até as dezessete horas do dia do sorteio, não terá direito ao prêmio. Responsável, Tene Rifas. Por apenas cinco reais, essa pode ser sua.